Rapaziada, antes de começar o vídeo eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo melhor aplicativo de futebol. Aplicativo de notícias, jogos, tabelas, tudo que você precisa saber sobre o nosso Flusão em um só lugar. Baixa aí, primeiro link na descrição, ajude o canal e se ajude principalmente. Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu traguei pra vocês mais um pré-jogo. Hoje, dia de clássico, Domingão, Fluminense e Botafogo no Maracanã. O jogo acontecerá às 7 horas da noite, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aí no domingo. Sempre costuma ser mais ou menos 4, 5 horas da tarde, porém hoje será às 7 da noite. Estarei presente, setor sul, se quiser me encontrar já sabe, estarei onde tiver a maior concentração de torcedores do Fluminense. Perto dos bandeirões, perto das baterias, estarei lá. Se quiser colar comigo, se quiser aparecer no vlog, tamo junto. E sim, já tô adiantando aqui, vai ter vlog hoje. Assim que o jogo acabar eu vou chegar em casa, vou editar o vlog e assim que eu acabar a edição, eu trago uma live pra vocês, comento um pouco sobre a partida, vocês tiram suas dúvidas comigo. E logo após que a live acaba, eu lanço o vídeo, coloco o vídeo no ar e vocês assistem como foi lá no estádio o jogo. O Fluminense aí na sua última partida venceu o Boa Vista por 3x0. Eu já até comentei um pouco sobre esse jogo, quem viu o pós-jogo aí, viu que eu falei que foi uma vitória aí engraçada até pro Fluminense, que foram dois gols aí que aconteceram, que foram praticamente dados pra gente. E hoje, dia de clássico, a gente não tá podendo contar tanto assim com esses gols dados, mano. Acho que a gente vai ter que ir em busca deles. O Botafogo tá vindo bem aí no campeonato, tá vencendo assim como o Fluminense. Não, ó, nas últimas partidas o Botafogo, ele venceu o Madureira, perdeu pro Volta Redonda. Eu acho que hoje vai ser um pouco diferente, né, a gente não vai ter esses gols dados, a gente vai ter que ir em busca deles. O Botafogo no campeonato tá vindo consistente, porém nas últimas partidas até que não foi tão bem assim, olha. Ele ganhou do Vasco na primeira rodada, perdeu pro Volta Redonda na segunda, e ganhou do Madureira por 2x1 na última rodada que foi jogada, na terceira rodada aí. Agora ele vem pegar o Fluminense, porém vem aí uma diferença no time, vem um cara diferente. E esse cara, vocês já sabem quem é, é o Diego Souza, nova contratação aí do Botafogo. Já foi jogador do Fluminense, já foi jogador de, na verdade, todos os times cariocas aí. Diego Souza que tem uma qualidade técnica muito boa, o cara realmente é um bom jogador. E eles, na escalação, já vai ter essa diferença, né, no ataque. Provavelmente deve ir Kiesa e Diego Souza na frente. Enquanto o Botafogo não vem tão bem assim no grupo dele, está em quarto lugar com 4 pontos, o Fluminense já tá tranquilo no seu grupo. Estamos aí na liderança com 10 pontos e é importante estar pontuando com o Botafogo hoje pra, de vez, decretar a nossa ida para a semifinal da Taça Rio. Só passam os dois do primeiro grupo, o Fluminense já somando 13. Fica muito difícil pro Vasco e pro Volta Redonda estarem chegando nesse marco também. Então, Fluminense, vamos fazer nossa parte pra não ficar dependendo depois. Até porque, como eu disse, no outro pré-jogo, o próximo jogo é contra o Flamengo. Então não dá pra ficar dependendo de ponto. Hoje também vai ser um jogo mais difícil porque clássico é aquilo, mano. Não tem favorito. É sempre um jogo muito disputado, independente se uma equipe tá bem e a outra não. Independente se uma equipe tá vindo melhor que a outra, isso não importa. Dentro de campo é outra coisa e vocês sabem como é. Então, mano, vamos entrar ligado, vamos levar esses três pontos pra, de vez, decretar a nossa ida pra semifinal. Vamos entrar tranquilo. E logo de começo, tem aquela notícia que foi dada também no pós-jogo que eu já fiz. O Digão realmente fraturou ali, teve uma fratura e ficará dois meses afastado dos gramados. Isso influencia bastante? Na verdade, na questão da Taça Rio, a gente vai ter o Léo Santos pra compor ali no lugar dele. Eu acho que vai influenciar mais na Sul-Americana que ainda não foi escrito Léo Santos, por exemplo. Mas, vamos falar sobre o jogo de hoje, Botafogo e Fluminense. Não vai influenciar tanto porque a gente vai ter o Léo Santos ali e a gente sabe que o Léo Santos tá vindo bem, tá representando e é um bom zagueiro. Ok. Porém, é aquilo. O Digão é um capitão, é um cara que, por mais que dentro de campo não seja tão diferente ele ser substituído, do lado de fora e toda essa questão de liderança mesmo, do fato dele ser o capitão, vai fazer uma diferença. Provavelmente deve estar colocando o Ayrton de capitão ou o Luciano, como foram aí os últimos jogos. De qualquer forma, eu tô confiante. A gente vai ter, provavelmente aí, a escalação provável pro jogo de hoje. Rodolfo no gol, Gilberto na direita, Léo Santos e Matheus Ferraz. Matheus Ferraz nem, né, nem fala, nem precisa falar nada. O cara tá vindo aí amassando. Na lateral esquerda, acredito que vai continuar com o Kai Henrique. Por mais que o Mascarenes esteja voltando, vai continuar com o Kai Henrique. No meio campo, ele deve vir Ayrton Bruno Silva e Ganso. E na frente, Yoni Gonzalez e Everaldo e Luciano. Essa daí é a provável escalação. É a escalação que eu vejo, né, mano? Aqui eu acho que vai acontecer. Posso ser que o Fernando Diniz mude alguma coisa, porque ele é um cara aí que tem bastante pérolas. Chega na hora da parada, ele faz uma parada diferente, a gente não espera. Mas, deve ser isso aí mesmo. Deve ser isso. Eu tô confiante pro jogo de hoje. Eu convido todos vocês, torcedores, a comparecerem ao estádio. Tendo em vista que é a estreia do Diego Souza, o Diego Souza já deu uma mídia enorme pro Botafogo. Quando ele foi lá no Clube do Botafogo na apresentação, já apareceu bastante torcedores. Então, cara, os botafoguenses provavelmente vão em um número maior do que costumam ir. Então, rapaziada, vamos comparecer também. Vamos chegar lá e mostrar pra eles que nem o Diego Souza vai fazer com que eles vençam da gente. Saudações, tricolores. Tamo junto. Muito obrigado pelo acesso. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aquele like pra me ajudar. É nóis. Tamo junto. A gente se vê no Maracanã. Até mais tarde. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. E esse foi o vídeo.